Bom dia, sempre bem! Eu sou Cíntia Queiroga, nutricionista, e hoje vamos aprender a preparar uma receita de su chá de frutas vermelhas. Ele vai ajudar a te dar mais saciedade e de quebra ainda ajuda a acelerar o metabolismo. Uma beleza, né? Vamos aprender? Nós vamos precisar de uma xícara de morangos, meia xícara de framboesa congelada, uma xícara de chá de hibisco, gelo, uma colher de sopa de mel e uma colher de sobremesa de chia em grãos. Para começar, vamos adicionar o morango e a framboesa. Agora eu venho com o chá de hibisco, o mel, a chia em grãos e o gelo. Agora é só liquidificar.